O que é o professor Paolini? Sou o professor Paolini e dou prosseguimento à minha série de respostas musicais. Eu tenho recebido várias correspondências espalhadas. Eu gostaria de pedir que todos assinem o fórum, inscrivam-se no fórum entenda.musicaerudita.com. Toda correspondência está organizada por meio desse fórum. Então, claro, você pode assinar o canal YouTube, mas é pelo fórum que eu posso ter um contato mais próximo com todos. Então é muito importante acessar e divulgar este fórum. Entenda.musicaerudita.com. O assunto de hoje é um comentário em resposta à aula 391 do professor Lávio de Carvalho. Ele falou sobre um tema muito importante, como construir uma biblioteca. E hoje eu quero falar, então, como construir uma audioteca. Eu tenho notado que muitos brasileiros não sabem avaliar o valor das coisas concretas, muito menos o valor das obras de arte. Em decorrência disso, gasta-se mal na formação e educação. Muitas vezes na própria formação dos próprios filhos, na educação própria ou dos próprios filhos. É uma situação muito triste. E é precisamente nisto que reside a importância deste assunto. Então, eu inicio esse tema relembrando que o objetivo da música pode ser de dois tipos. O primeiro objetivo, mais efêmero, é o entretenimento. E é isso que é valorizado pela mídia hoje em dia. O segundo objetivo, antigamente ainda era divulgado, hoje ninguém quer falar sobre isso propositadamente, porque dá trabalho. Mas o segundo objetivo, que é mais nobre, que é realmente o objetivo principal da música, é buscar uma comunicação mais profunda com outros indivíduos. Uma comunicação inefável, muito mais ampla do que aquela expressa pela linguagem falada, limitada ao léxico. A gente ouve falar dos comentários, ah, esse idioma é limitado para isso, aquele idioma tem outras limitações. Mas quando a gente começa a tratar com as obras de arte, a gente vê que um dicionário não consegue expressar quase nada do que se passa dentro do nosso íntimo. É uma coisa assim, os poetas fazem aquele esforço para construir poesias magníficas, poesias sublimes, algumas vezes conseguem, mas existe todo um campo enorme que simplesmente não pode ser expresso por palavras. Tudo o que se passa no nosso interior. Como que é tão difícil, aí vem os psicólogos tentando falar de inteligência emocional, como é que você vai apontar uma emoção para uma criancinha para explicar, dar nome às coisas. É um trabalho muito grande. E quanto mais ao interior, quanto mais interior é o que se passa, mais difícil dar um nome. E mais importante tratar desses assuntos. E a música é o veículo, assim, excelente para realizar essa comunicação. E essa comunicação se realiza por um tipo de ressonância íntima, independente do tempo e do local geográfico. Eu tive uma aluna que falou, Mas, professor, eu acho que agora eu captei aquele momento de oração que o compositor da Idade Média teve quando escreveu essa música gregoriana. Uma coisa sublime. E esse é o objetivo da música. Isso tem que acontecer não com uma peça, mas deveria acontecer com todas. E o quanto melhor o preparo do ouvinte, mais essa comunicação se torna eficaz. A música permite um acesso extraordinário ao interior de outro ser humano. caso a produção musical seja de boa qualidade e a apreciação musical seja atenta e receptiva. Muitos fatores podem perturbar esta comunicação. Por exemplo, a surdez biofísica ou cognitiva por parte do ouvinte, deficiências acústicas do ambiente, deficiências físicas por parte do intérprete, má escrita por parte do compositor, vários fatores. Contudo, a experiência musical costuma ser tão envolvente que a maioria das pessoas prefere repetir os eventos musicais para poder mergulhar neste fenômeno sempre, cada vez mais e melhor. Enfim, é uma coisa apaixonante. É uma atividade envolvente, apaixonante. Como nossa vida é limitada e a abundância de exemplos musicais é inabarcável, muitos desejam saber o que é mais importante ouvir, como construir essa audioteca. E depois vem outra questão muito comum no Brasil. Música clássica ou popular? Eu escutei o Álvaro Siviero, um grande amigo, pianista, ele ressalta frequentemente que essa é uma questão incorretamente formulada. Música clássica significa exatamente música exemplar, modelo para outras. Verdade que nós temos aquele período histórico chamado período clássico. Isso é outro assunto. Portanto, a questão correta é O que deve ter uma obra para se tornar clássica, exemplar? Modelo. Pois são as obras clássicas que inspiram e servem de modelo às obras populares. Alguém precisou estudar e criar antes de servir de modelo aos demais. portanto, o meu primeiro conselho é não perca tempo com música popular, música pop, folclórica, música comercial. Deixe isso para os estudiosos, os especialistas, ou para os momentos de entretenimento. Vá direto aos clássicos. Os clássicos são os determinantes do mercado. Embora haja uma multidão de artistas que dependem do mercado já formado. Esses fatores devem ser considerados. Os clássicos filtrados pela história são fáceis de identificar, visto que as obras ruins ficam esquecidas no fundo dos arquivos das bibliotecas e musicotecas. Malgrado, alguns musicólogos frequentemente encontram exceções. Às vezes são exceções surpreendentes. E essa é a função deles. Ainda bem que eles trazem as suas pesquisas, publicam. Podemos ter acesso, então, a essas músicas históricas. Neste aspecto, os clássicos contemporâneos confundem-se com a imensa quantidade de lixo produzido por artistas ruins. A maneira mais segura de identificar bons artistas vivos é tomar como referência seus professores as escolas às quais pertencem. Então, fazer esse discernimento requer um esforço. Ademais, artistas maduros já podem ter produzido frutos que permitam sua identificação. Então, resumindo o que eu disse, comece pelos clássicos. Os clássicos históricos são mais evidentes, mas na resposta musical de hoje eu vou ilustrar com um clássico contemporâneo de um artista vivo. Existem alguns artistas notáveis. Eu escolhi um com quem eu tive uma semana de convívio em aulas. Peter Hurtwitsch, um compositor húngaro, um eminente compositor húngaro, regente, professor, então esse concerto para violino é de uma enorme complexidade muito bem escrito, muito bem realizado. É realmente um exemplo. Os seus frutos são os seus alunos, também uma grande quantidade de bons alunos espalhados. Então, por essa resposta eu ilustro essa maneira de construir uma audioteca justamente pelo lado mais trabalhoso. A música contemporânea, complexa, que exige um pouco mais de atenção, de dedicação. É o contrário de uma música de entretenimento. Esse exemplo que eu escolhi, realmente tem que escutar com calma para mergulhar nesse mundo inefável, nesses novos sons que o compositor essas novas combinações sonoras que o compositor buscou, escreveu e construiu com muita engenhosidade e com muita arte, com muita qualidade. Então, antes de encerrar, peço que divulgue a essa série Respostas Musicais. Inscreva-se no fórum pelo site entenda.musicaerudita.com Também peço que voluntários que queiram me ajudar preciso de desenvolvedores de software, preciso de gente que faça doação de prêmios para os meus alunos. Eu tenho muitos alunos que precisam de ajuda externa. São casos bem comprovados. Então, quem puder ajudar financeiramente, por favor, me inscreva, urgente. Quem puder me dar apoio tecnológico, também, por favor, entre em contato comigo para a gente fazer projetos muito bonitos para frente. e aí e aí e aí Amém. 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 Amém.